Bem-vindo ao canal Radar do Vale TV. Ainda não é inscrito? Então inscreva-se, deixe seu like e seja parceiro do canal Radar do Vale TV. Uma colisão entre dois caminhões na SC 417, no contorno sul de Garuva, Santa Catarina, terminou na morte de uma pessoa. O acidente aconteceu por volta das 9 horas da manhã de ontem, na altura do quilômetro 2 da rodovia, no bairro Palmital. Outras duas pessoas foram resgatadas pelo corpo de bombeiros e levadas ao hospital. Os condutores dos caminhões ficaram gravemente feridos e foram levados ao Hospital São José, em Joinville. No banco do carona de um dos caminhões estava Rafael Prigoldi Souza, de 25 anos. Rafael morreu ainda no local do acidente. Um dos motoristas ficou com as pernas presas às ferragens do veículo. Os socorristas tiveram muito trabalho no resgate da vítima. As causas do acidente serão investigadas pela polícia. O que teria causado essa colisão fatal? A rodovia SC 417 é de pista simples e liga as cidades de Garuva a Itapuá, no litoral de Santa Catarina. Rafael era morador de Campos Novos, em Santa Catarina, e o seu corpo foi sepultado ontem no cemitério municipal de Campos Novos. A rodovia SC 417 é de pista simples e liga as cidades de Garuva a Itapuá, no litoral de Santa Catarina. A rodovia SC 417 é de pista simples e liga as cidades de Garuva a Itapuá. Radar do Vale. Compromisso com a informação.